Música Fala falado, destino cruzado Porque o amor é sagrado pra mim Tu cega comigo, tu lá vai embora Num vengo bem longo pedindo cafuné A nega danada, sem mais vida é fora Põe jongo no jogo, chingando que né Rebola que exala esse cheiro cheiroso Me deixa aceso e depois já passou Se chegou bem perto, ela só tá de lado Na perma arriscado Minha preta pediu pra xangô Ficando assim, vai! Baco, tangô, pra essa nega Em noites à toa que finge eu dormir Mãe preta falou, afalado Destino cruzado, meu amor é sagrado pra mim Um dia de vez ela vai pro barraco Não queira ou não queira do jeito que for E acerto, não acerto, até que eu juízo E agradeço por isso Um terreiro batendo o tambor E mais uma vez, bate o tambor Pra essa nega Em noites à toa que finge eu dormir Mãe preta falou, afalado Destino cruzado, meu amor é sagrado pra mim Não sossega comigo, pula, vai embora Não tenho bem longo pediu Cafoné A nega danada sem mais me devora Põe o jogo no jogo, jogando o guiné É bola que exala esse cheiro cheiroso Me deixa aceso depois, já passou Se chegou bem perto, ela salta de lado Se na peça ao riscado Alguém a preta pediu Quem sabe o refrão Bata o sabor dessa peça Mãe preta falou, afalado Destino cruzado, meu amor é sagrado Meu amor é sagrado pra mim Ei! 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 Aplausos